A Torre de Belém foi mandada construir por Dom Manuel I entre 1514 e 1519 como parte integrante de um inovador sistema de defesa da Barra do Tejo. O arquiteto militar Francisco de Arruda foi o encarregado do projeto. O seu desenho foi moderno e inovador para a época, por incluir uma combinação original de dois tipos de estruturas, uma torre de vigia gótica e um baluarte. A torre foi construída no rio e estava originalmente cercada de água. Na sua função bélica, articulava-se com outras fortalezas construídas ao longo da costa, ampliando o alcance do fogo cruzado com a outra fortaleza construída na margem oposta do rio. Foi classificada como Monumento Nacional em 1907 e como Património Mundial da Unesco em 1983. É hoje reconhecida como um ex-libris do património cultural português, ícone da cidade de Lisboa e da memória das grandes navegações portuguesas dos séculos XV e XVI. O ambiente marítimo em que se encontra localizada potencia a ocorrência de vários tipos de anomalias, em especial entradas de água através de juntas de argamassa em estado deficiente e uma intensa salinização. Outras anomalias, como crostas negras e colonização biológica, afetavam o material utilizado na sua construção, que é o conhecido calcário liós. As soluções encontradas foram sustentadas pelo diagnóstico prévio, que permitiu identificar e localizar os problemas e apontar as soluções mais apropriadas para a sua resolução. As ações implementadas foram previamente ajustadas através de testes laboratoriais físicos, mecânicos e químicos e foram validadas em obra através do acompanhamento regular e sistemático da Comissão Científica, o que garantiu qualidade, eficácia e durabilidade à intervenção, que ainda hoje são reconhecidas. Para complementar a função didática da intervenção e por se tratar de um dos mais importantes e visitados monumentos de Portugal, desenvolveram-se durante a obra várias ações de informação pública e de debate com as comunidades técnica e profissional. A intervenção de conservação da Torre de Belém foi o primeiro projeto da Associação World Monuments Fund Portugal. Foi uma intervenção inovadora na estratégia seguida de conjugação da investigação científica multidisciplinar, com uma cuidada execução técnica, o que conduziu ao reconhecimento internacional com a atribuição do Prémio Europa Nostra em 1999. Legenda Adriana Zanotto